Este é o pictograma que representa os idosos no Brasil. Você que tem mais de 60 anos de idade, se sente confortável com esse símbolo? E você que ainda está longe dos 60, vai gostar de ser retratado assim? Essa terceira idade de hoje não está bem assim não. Atualmente eu estou com 7, 8. 15 anos mais ou menos. A figura do pictograma representa alguém fragilizado assim, em busca de um descanso. Eu sou um velho buscando brotinho, querido rebrotar. Agora para isso eu tenho que encontrar uma bossa nova. Eu tenho hoje, vou fazer 50 anos, tenho 49, eu não me sinto velho. O meu pai morreu e não foi velho. O meu avô não era velho. O velho está aqui dentro. Eu conheço um monte de gente de mais de 60 anos, super produtiva, que faz esporte, que é super independente. As diferenças entre a terceira idade e as outras idades, e a juventude, são evidentes, né? Mas isso não é o que o pictograma diz. O pictograma coloca claramente a inferioridade da situação. Não sei direito como desenharia, mas com certeza não seria tipo uma pessoa curvada com uma bengala na mão. A gente podia pensar numa imagem melhor, assim, que lembrasse a caminhada, o respeito, e tivesse a conquista desse espaço por isso, pela trajetória, e não por ser frágil, assim, porque nem sempre isso condiz com a realidade do idoso, né? É uma boa hora mesmo para a gente discutir, num momento em que a população está começando a encarar a terceira idade de uma forma digna, né? É, eu imaginei. Então vamos criar um novo símbolo juntos. Você não precisa ser designer nem desenhista, também não importa qual é a sua idade, basta ter atitude. É só dizer como você acha que ele deve ser. Vale mandar uma foto, um filme, ou até uma frase para servir de inspiração. A partir das sugestões de enviadas, designers especializados vão criar opções para um novo símbolo. E você vai poder votar na sua preferida para ser a nova cara da terceira idade. A cara do presente e do futuro do nosso país. Pois é, o vídeo que acabamos de ver se propõe a repensar como a terceira idade é vista pela sociedade. Não podemos mais ver o idoso como um decadente. A campanha faz parte do manifesto da nova cara da terceira idade, produzido por uma agência que teve ajuda da população na sua arte final. Olá, então o Viva Bem está começando, né? E hoje nós iniciamos uma série de seis programas que vão tratar do assunto sobre o ano de 2050. Segundo a Unpopulation Fund, seremos cerca de 2 bilhões de idosos no mundo. No Brasil, a estimativa é de que seremos 50 milhões. O nosso convidado para falar de um assunto tão importante para todos nós, o nosso assunto de hoje e o idoso hoje e o idoso no futuro, o médico geriatra do Hospital São Lucas, Newton Terra e também diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC, a nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É um prazer lhe ter mais uma vez no nosso programa, doutor Terra, o senhor sempre nos atendendo, atendendo ao nosso pedido e vindo conversar e esclarecer essa população. que está envelhecendo, os velhos não sabem bem como é que se posicionam nessa sociedade, a sociedade também está movida e o vídeo mostra isso, já uma preocupação até com o criptograma que mostra uma pessoa decadente apoiada numa bengala, né doutor? Bom, eu que agradeço o convite, Isabel. Realmente aquela imagem ali deprecia um indivíduo que tem 60 anos ou mais. Eu acho que a gente poderia começar, e eu começo a minha participação no teu programa, comentando essa idade cronológica de velhice nesse país, que foi determinada pela Organização Mundial de Saúde e que na realidade só tem um sentido legal e social. A Organização Mundial de Saúde determinou que os idosos, do ponto de vista cronológico nesse país, ou em países em desenvolvimento, seriam aquelas pessoas com 60 anos ou mais. Ora, isso realmente está mudando. E o próprio filme que nós assistimos agora mostrou pessoas acima de 60 anos muito ativas e muito saudáveis. Eu sou plenamente a favor da mudança dessa imagem, desse idoso, como tu comentaste, decadente ou deficiente, e a imagem parece uma pessoa deficiente, fragilizada. Exatamente. Felizmente, nós estamos diante de um novo idoso, daquele indivíduo que não está pautando mais a sua vida, na minha opinião, pela idade cronológica. Existem outras idades que são de interesse, eu diria assim, geriátrico. A idade biológica. A apresentadora desse programa, há 19 anos, está fazendo 68 anos. O entrevistado tem 64. Eu acompanhei ontem, agora recentemente, que o governador do Estado do Rio Grande do Sul está fazendo 67 anos, ou seja, pelo critério cronológico, idosos. Mas pelo critério biológico, social, psicológico, cultural ou filosófico, são pessoas, eu diria, muito jovens. E eu acho que essa é a mudança que está ocorrendo. Essa, vamos dizer assim, a ideia de que o indivíduo idoso não é aquele que tem 60 anos ou mais. Absolutamente. Então, eu acho que a própria sociedade está enxergando esse indivíduo com outros olhos. O próprio indivíduo com 60 anos está se dando conta que ele não é idoso. E ele se nega muitas vezes, eu já vi isso, Isabel, em filas de supermercado ou em bancos, onde existem essa imagem, para facilitar aquelas caixas preferenciais, por exemplo, pessoas com 60 anos, ou até bem mais, se negando, porque eles não se sentem idosos. E foi muito feliz um entrevistado que hoje está com 49 anos, que diz que não se considera idoso, que está indo para 50 anos de idade, e que a velhice, ele apontou a cabeça, né? Exatamente, a velhice está na cabeça. Eu acho que é uma nova visão, felizmente, essas projeções, eu acho que no Brasil, no ano 2050, onde a expectativa de vida deverá estar em torno de 81 anos, nós não teremos aquele número, porque as projeções estatísticas, hoje mostram o indivíduo acima de 60 anos. Eu estou convencido que nos próximos anos, essa idade cronológica também sofrerá modificações. Ah, perfeito. Com certeza. Hoje, para 2025, nós teremos, se as projeções se confirmarem, 32 milhões acima de 60 anos no Brasil. Já é uma população, hein? Sexta população do mundo em número de idosos. Mas para 2050, eu estou convencido que essa idade vai modificar. E eu acho hoje, particularmente, um absurdo taxar alguém de idoso, não é, aos 60 anos. Mas repito, é uma idade que só tem um sentido legal ou social. É uma idade cronológica. E as pessoas não podem pautar suas vidas pela idade cronológica. Claro, claro, com certeza. Eu fui há um tempo atrás, no aniversário da Dona Joana, mando um beijo para a senhora, Dona Joana, muito minha amiga. 90 anos. Ela dançou três... Eu marquei no relógio. Ela dançou três horas e meia samba, dançou chachado, dançou sertanejo. E quando ela se despediu da gente, o dia inteiro de festa foi kerbe, terminou às cinco e meia da tarde. Começou às nove e meia da manhã. E ela disse, ai, eu estou tão bem porque eu não sinto que eu tenho essa idade. Essa é uma pergunta que se faz... Ela não sente. Claro. Quantos anos você teria se não soubesse a idade que tem? É uma pergunta que a gente costuma fazer, né? Exatamente. Quantos anos você teria se não soubesse a idade? Eles não sabem. O que tem é o que está na carteira de identidade ou na certidão de nascimento. Tá, mas aí eu lhe pergunto o seguinte. O papel da sociedade é que ela está vendo o número de idosos, até os idosos estão assim, cheguei e agora vão ter que, que nem aquele que dizem, né, aquele bem popularmente, vão ter que me engolir porque eu estou aqui vivo e bem ativo. Mas o papel do idoso, o idoso que não se conformou com aquelas coisas da família que, infelizmente, muitas famílias ainda fazem. Mãe, tu está muito velha já, mãe não faz isso, mãe não sai tanto, mãe não pega a condução, mãe que quer cercear o que o idoso diz que ainda pode fazer, doutor. O papel do idoso é fundamental, né? Ou mãe não dirige, tu não pode mais dirigir, ou pai tu não pode mais dirigir, como é que tu vai pegar o carro aos 80 anos? Ou como é que tu vai refazer a tua vida afetiva aos 85? Que absurdo! Então existe ainda essa preocupação, eu diria, isso é geral, mas eu acho, Isabel, que está mudando um pouco, entende? Como geriatra o senhor nato, porque o senhor lida com as famílias também, né, doutor? Sim, a hora que eles se dão conta, que eles se conscientizam, que aquele indivíduo que tem 60, 70, 80 ou mais anos, está capacitado para tal, quer dizer, eu posso dançar até certas horas, eu posso fazer cursos de teatro até uma certa idade, eu posso me apresentar, e olha, nós entramos uma manhã em dentro falando de, bem na tua área, de artistas, de atores, de atrizes... O mesmo tem 87, está lá trabalhando e fazendo o seu trabalho, né? Eu acho que está havendo uma mudança, ainda que haja uma super proteção, há pouco tempo atrás, uma família preocupadíssima com o pai, que é engenheiro e que tem 75 anos e que tinha conseguido um emprego que obrigava a fazer duas velhas para Santa Cantarina. E as filhas preocupadíssimas, que o pai com 75, então eles usam 75 para justificar ou para deixar de, ou para não atender aquela solicitação daquele idoso. Eu acho que isso está mudando. Quer dizer, assim, a hora que eles conversam com o profissional da área, que mostra que aquele indivíduo não tem 75, não existe ainda, Isabel, um marcador biológico. Eu não sei qual é a idade que tu tens e nem tu sabes a minha, nós sabemos o que está na certa nascimento, mas esse indivíduo de 75, biologicamente falando, ele está ótimo. Ele pode exercer essa função de engenheiro até não sei quando. E isso é que é importante que a sociedade, sabe, que veja com esses olhos, que se conscientize que aquele indivíduo não é aquele que nós vimos naquela imagem de um idoso de bengala, com uma mão, como se tivesse uma lombalgia, como se fosse um indivíduo fragilizado. Ele é um adulto, ele é um adulto que tem 60, 70, 80, 90 ou mais anos. Recentemente, Porto Alegre sediou o Campeonato Mundial de Atletismo Márcio. Exatamente. E os telespectadores, muitos observaram e acompanhar. Nós mostramos aqui no programa também. Nonagenários competindo. Exatamente. Esses são idosos? É. Um indivíduo que é nonagenário, que compete 100 metros rasos, ou participa de outras modalidades de atletismo, esse é idoso? Esse é fragilizado? Olha, eu deixo a pergunta agora, essa pergunta do Dr. Terra aqui. Esse é fragilizado? Vamos botar o estigma da idade e não vamos ver a pessoa? A pessoa está na nossa frente, a idade dela está lá na certidão. Como é que ela está se comportando? Pensem nisso, nesse pequeno intervalo, que nós já voltamos, só estamos na metade do programa. Tchau.